Olá! Se você tem interesse em se candidatar a uma vaga de consultoria do PNUD, este vídeo é para você. Vamos explicar aqui, passo a passo, como você pode concorrer. O primeiro passo é acessar o termo de referência. Neste documento, você vai encontrar os detalhes da consultoria, com, por exemplo, quais são as atividades previstas e a formação e experiência de que você precisa para se candidatar a vaga. Para acessar o termo de referência, você deve acessar o portal acessoexterno.undp.org.br.jobs Ao entrar nesta página, você vai ver uma lista das oportunidades de consultoria, ao lado do título de cada vaga, com o seu prazo para a submissão da candidatura. No canto direito de cada oportunidade, há um ícone azul de download. Ao identificar uma oportunidade de seu interesse, você deve clicar nesse ícone para ver o arquivo inicial. Nesta página, você vai encontrar, por exemplo, o objeto da consultoria e alguns links de acesso a informações importantes sobre o processo de candidatura. O primeiro link que você deve abrir é o de Procurement Notes. Ao clicar nesse link, vai se abrir uma página na qual você poderá acessar os documentos relacionados a essa consultoria. Para acessar esses documentos, você precisa primeiro clicar no ícone do botão Deslink, no final da página. É importante lembrar que, a cada novo acesso, o token de segurança precisa ser ativado novamente. Pronto! Concluída a ativação do token de segurança, você já pode voltar para a página Procurement Notes. Vá novamente até o fim dessa página e clique no botão Negotiation Documents. Na página seguinte, vai aparecer uma lista de documentos relacionados a essa vaga de consultoria. O documento inicial que você deve ler para verificar o escopo geral da vaga e os critérios de seleção está sempre indicado como termo de referência. Agora, você precisa clicar no arquivo do termo de referência e aguardar a abertura dele ou, se preferir, fazer o download. Em seguida, leia o documento com atenção, pois é nele que você vai encontrar os requisitos para a vaga. Volte ao arquivo disponível em PDF ao clicar no ícone azul de download. Caso tenha interesse, você deve se cadastrar em nosso sistema para submeter sua candidatura. De volta a este arquivo inicial, clique em Cadastro de licitantes no portal Quantum e siga as instruções do vídeo. Lembre-se, se você já tem cadastro como fornecedor do Pnud, você não precisa se cadastrar novamente. Uma vez cadastrado, seu cadastro permanece ativo para futuras submissões. Uma vez feito o cadastro de licitante no portal Quantum, você pode agora submeter sua proposta através do link http www.supplier.quantum.pertainingagents.org O passo a passo com instruções para envio de candidaturas estão disponíveis no mesmo documento, a partir da página 3. Caso ainda tenha alguma dúvida sobre como executar este processo, entre em contato conosco pelo e-mail ic.procurement.br.undp.org Desejamos sucesso a todas as candidaturas!